Legendas por TIAGO ANDERSON Caio meio caio meio 1 Entrou meio, só...entrou um be Entrou um be vei Só um, só um, só um, só um, só um, só um B. Plantando, plantando B, plantando B. 2B, 2B. Morreu? Tá, 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 tá. Tá pra direita, tá pra direita. Boa, Boothão, boa! Ai, cheguei, cheguei, cheguei. Cura-me de cair com a bomba, e, no topo dele, o armamento da Câmara vem de trás e ele pode ter salvado o dia. 1 vs 1, Kool0, só, tem que esperar. E ele não consegue fazer o peito, e ele, em vez em vez, vai começar a voltar e espera pra ele. Kool0! Doze, mano. Comeu, comeu um, comeu um. Tá tudo carro, uns dois carros, B. Meu Deus, velho. Clashbine. Paguei B. Que bicho godinho! Tamo aí. Mano. Putão. Aí que tá, velho, aí que tá. O cara vem e ele fala assim, ó, ó, eu falo, velho. E é foda, porque eu sei que eu tô me auto-refutando, porque o chat, ele é reflexo do streamer. E, mano, tá pra nascer um chat... Não saiu o tiro, saiu. Tá pra nascer um chat mais burro que esse aqui, velho. Então, eu acredito que eu seja aí. Hoje eu esteja concorrendo pra ser o streamer mais burro do planeta, velho. Se for levar em consideração o chat. Olha o Sai-Fu e ainda explodiu, ó. Toma aí, ó. Olha aí, ó. Tá prendendo, hein, Nivera? É o sexto jogador ali, ó. Você fica atrás do Sai-Fu. Olha e aprende, viu, velho? É... Tem aqui, viu, pra ver. Meu Deus! O que que aconteceu? O meu mouse trocou de arma sozinho. O meu mouse trocou de arma sozinho, galera. Deixa eu botar na telinha aqui. Após um mês extenso de conversas e negociações, fechamos um acordo com o IBR. Por isso, agradecemos nosso tempo com a nossa equipe de CSGO e prosseguimos a comer o cu de quem tá lendo. Porra, que beleza, hein? Que beleza, hein? Fomos torados, hein? Fomos torados, hein? Social Media mandou agora, hein, velho? Social Media mandou agora, hein? Agora o Social Media mandou. Agora ele mandou. Nossa! Nossa! Nossa, vai dar bom isso daqui. Meu amigo. Tá mutado, Vamp. Opa, opa, desculpa. Então, eu vi o BT matando aqui o... Foi o Detetiva e pulando no duto. Não, não, não. Onde? Tá rascando de segurança. Não. Não, 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 não. Mano. Eu... Tá, tá. Rondo de ataque. Rondo de ataque. Matou cego, velho. Eu tava de costas, hein? Tem que ir meio, 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 meio. Peguei um, peguei dois, peguei três! Uh! Não tem ganhada, não. O que é, hein? Você acabou de jogar com o TN? Não, 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 não! Só tem que ir. Tem um smoke duas flash ainda. É, vou na vez então. Tá, tá, tá. Dois, dois, dois. Mais um, mais um. Tá, 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 tá. Ó, já vou smocar. Beleza. Tá, pega a bomba. Nossa, pega a bomba tá aí. Deu ruim. Imagina a polícia parando o Gal, né? Para o Gal, sim. O Gal sai todo preocupado do carrão dele, né? De oitocentos mil. Tudo bem? Ó o senhor Galês. Ó o Alexandre Barba, a chiqueteta. Isso. Ele com aquela cabeça quadrada dele. Sim, sim. Claro. Tranquilo, né? Que o Gal é bem tranquilo, né? E agora eles podem procurar tentar acertar. Zai Wu, como é o seu objetivo? No ponto, como sempre. Ah. Parou, pai. Vai matar na tua cara. Parou. Desce, desce, desce. Desceu com a mão pra cima. Lidia tá saltando. Pode entrar agora. Entra agora. 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 Não fica olhando pra minha cara, né? Se não te passa o faco. Você tá me ouvindo? Olha, Lidia. Que isso, Lidia? Lidia, saco. Ai, ai. Eu assaltei. Eu não sou crioso. Tem que pedir o quê pra ele, Ué? Bora. Eu quero agora, irmãozinho. Eu quero que você me passe o rádio e o seu celular agora, irmãozinho. Não tem nada para animar o celular. Rápido, rápido. Não tô brincando, não. Vou, vou. Só deixar lá e eu pego. Já passou? Não. Agora eu quero o rádio. Quero o rádio. Me dá tudo o dinheiro que você tem. A carteira. O RG tudo. Olha a Lidia mesmo. É o celular. Dinheiro não. Dinheiro não. Vou arrumar o focus aqui agora. Então, ó. Tá desfocado. Tem que arrumar o focus aqui agora. Na raça, aqui no dedo, né? Acho que eu tirei a coisa errada aqui. Já desmontei uma peça daqui. Ó. Zoom. Que isso, Brasil? Não. O foco era aqui atrás. Mas eu acabei dando um zoom antes, velho. Que que foi esse zoom que eu dei? Meu Deus. Não era para dar esse zoom, velho. Aí vocês me ferraram. O foco eu achei agora. Só que não era para dar esse zoom aqui. Meu Deus. Isso aqui tá errado. Calma aí. Isso aqui. Guardar isso aqui. Olha lá. Voltou agora. Eu nem sei o que eu apertei, velho. Isso aqui tá solto também. Não era para... Acho que não sei se precisa ficar com isso aqui preso ou não. Nem sei o que é isso aqui. Não tá quebrado, mas tá solto. Aí beleza. Vamos ao foco aqui agora. O foco eu acho que tá aqui atrás. Olha lá o zoom de novo. Não, velho. Não, velho. Tá com scope 2 da WP essa câmera, velho. Do nada. É só entrar aí e levar dois. Já tá pronto. Não tem... Ó. Agora, agora. Agora vem, primo. Vem. Vem comigo, prima. Ela vai entrar aqui, ó. Já vai passar dois, ó. Aqui é um. Mata o Husky. Mata o Husky pra mim. Ah, não. 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 Galera. Eu fiz merda. Galera. Não, porque falaram aqui que estavam me xingando aí. Falando um monte de merda de mim. Eu ia saber só. Acho que não. Acho que quando eu falei que eu tô gostosão aqui, os caras ficaram mandando o meu casal, Vitão. Mal eles sabem que seria Flet, né? Porque se eu for aí, eu vou comer o Gal. E eu vou comer o c... de vocês dois. Então, não ficou afim ninguém. Ficou homenagem bom, né? Tá prometendo aí. Ficou homenagem bom. Tá bom. Tá bom. Que isso? Que isso, velho? Mais um A, mais um A, mais um A. Alô? Aí. Em cima do Boltz. Em cima do Boltz. Tem que ter um cara pra charopar. Pra vir. Ai, KNG. Tá na hora do treino, meu. Eu não acredito. Eu não acredito, TRK. Tá na hora do treino. Você não treinou ainda. Entendeu? Tem que ter esse cara. E o Kogu sabe. Sabe do jogo. Tem uma passagem fora. A Smoke. Nossa Senhora. A Smoke deixou brecha e o Exit pagou o preço. Olha o que pode fazer aqui a equipe das Sharks, né? Deixar escapar essa Nucky. Deixar a Redkenness tomar a frente. Deschen tá de olho. Tá de frente. Guarda por aqui. Vai ter incendiário após a sua Smoke. Pra não deixar a equipe da Sharks ficar confortável no segredo. Enquanto o Kagatex volta com o Filho lá fora. E já leva o JTRT. Tá de olho em mais. Gente! Kagatex vai derrubando por um. Se empolgou. Se empolgou. E deu certo. Quatro. Cinco kills pra ele. Pra fe... Cara, aqui a gente já tá chegando aí. Dezenove mais dezenove. Dá dez. Trinta. Se não, estamos no trigésimo. Gal. 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 Mano, salve para os mecânicos de aeronaves da Azul. Oxi. O cara veio atrás de mim, velho. Eu falei que quem morresse primeiro era a Korn, entendeu? Carai. Não ouviu não? Não. Correu o risco. Não vazou pra gente não. Não? Falou. Falou sim. Falou. Falou? Falou. É porque quem já foi não escuta essas coisas. Eu fui de graça, né mano? Eu fui de graça. Machucou. Só mais um. Boa, boa. Caralho. Não. Não. Dois cavernas, dois cavernas. Peguei um. Mais um. Peguei outro. Nice LST. Ah, o outro tá ali também. Caverna? Aham, tetos, tetos. Caverna. Nice LST, cara. Se existe um ar condicionado pra todo, imagina que existe um ar condicionado grandão, bem grandão no céu, pra resfriar São Paulo, que tá com 40 graus. Vamos pensar assim, São Paulo inteiro, o estado inteiro. Você acredita que daí o brasileiro ia morrer? Sabe por quê? Que o brasileiro ia morrer? Porque daí eles iam tentar decidir. Vai ficar com 22 graus? Não, eu prefiro 23. Nossa, mas eu não gosto de número ímpar. Eu quero número 24. Ai, 24 ainda tá quente. Eu quero 19 graus. O estado ia entrar em guerra pra descobrir qual o grau que ia deixar. Qual o estado ia entrar em guerra pra descobrir qual temperatura ia deixar o ar condicionado. E todo mundo ia morrer numa guerra sem fim. Já girou do fundo, foi pra ligação aí pro meio TR. Já viram, viram ele. Não, não viram. Não viram. Viram agora. Não viram. Não viram. Agora viram. Viram, viram sim. Não viram. Não viram. Não viram. Viram. Agora não viram. Viram. Agora ele não viu também. Fez o barulho. Não viram. Fez agora. Viram. Não viram. E agora vai defusando. No defuso. Três. Doido. Entrou na frente. Ae. Ele deu. O louco é que eu nunca parei. Pensei. Que chegaria. Onde cheguei. A meta era 2k. Eu multipliquei. Não pensei demais. Então simplifiquei. Faço o que gosto. É sorte. Eu sei. Quero ir mais longe. Ainda não parei. Perdi as contas de quanto errei. Mas também de quanto acertei. Caçar uma luta pra poder lutar. É tipo a meta. É difícil.